Olá senhoras e senhores, aqui é o Cyprus e hoje é o Yusei que mergulhamos ainda mais profundamente dentro dos modelos das pontas Q que chegaram no Beyblade Burst Chap. Você tá vendo essa ponta aqui meus amigos? Ela se chama X10 Plus de fora, mas por dentro olha o encaixe que ela tem, onde vai aquele chipzinho da X10 Plus. O sistema quad drive da Hasbro tá bem misterioso e tão aparecendo várias pontas dentro do Beyblade Burst Chap, que por fora tem uma aparência e tem um nome, mas por dentro a gente encontra ainda mais coisas e essas pontas com esses modos secretos aí começam já a nos dar umas pistas de porque que esse sistema se chama quad drive, de acordo com o que a gente tá encontrando no Cyclone Fury Launcher que tá aparecendo no Beyblade Burst Chap. Então vamos conferir lá no canal do Zenk e vamos conferir a próxima ponta. Próxima ponta aqui parece um press né galera, mas por dentro a gente encontra um Zephyr e é por isso que essa ponta tá sendo chamada de Zephyr Q pelo Beyblade Burst Chap. A gente tá encontrando muito nessas pontas um Temag igual o da ponta Venture, a ponta é de um jeito, você pode colocar a V-Gear depois e essas pontas tão aparecendo o seu contrário. De um jeito a ponta tem o formato, tirou por dentro você encontra outro. Do que nos aparenta, do que a gente tá encontrando nessas pontas até agora, o modo que tem essa coisa encaixada é especializado em correr naqueles trilhos laterais que a gente já tá vendo em Blade Burst da The Might Battle, onde o Savior Valkyrie tá pegando impulso pra bater, onde o Dynamite Belial tá pegando impulso pra atacar quem tá no meio. Esses formatos que a gente tá encontrando nas pontas tão especializados de pegar esse cantinho e ir pro centro. E caso você não queira ele, não tem problema, você pode tirar que dentro tem uma outra ponta com outro formato e uma outra performance. Tô aqui esse outro exemplo, a gente tem aqui o que aparenta ser um Fluggle né, mas por dentro a gente encontra outro formato. Galera, isso aqui é um massive, você encontra ali a bolinha, você encontra todo o formatinho ao redor, que não bate nada o formato de fora com o nome verdadeiro, mas o nome da ponta de dentro é o que conta pro nome desses combos. A próxima ponta parece muito ser uma ponta Venture, mas é só a gente tirar alguns polígonos que lá dentro a gente encontra um Needle. E essa ponta se chama Needle Q, com o mesmo formato do Needle que a gente já encontra ali num Heroes, num Unicrest, tá ali igualzão. E novamente, encontramos uma ponta que tem o formato do lado de fora e outro pelo lado de dentro. Conclusão que a gente chega, portanto, é que o sistema Quad Drive é dois modos da camada de energia, modo high e modo low, e também o da ponta, onde você pode ter algo ou tirar do jeito que o Venture tem a viguear o seu modo sem ela. Também temos aqui esse monte de ponta, um formato do lado de fora e outro do lado de dentro. Se você quiser aprender mais sobre o update, que essas pontas apareceram, clica aqui em cima que você vai poder conferir o nosso vídeo. Embaixo tem alguns QR Codes pra vocês e logo aqui, mais embaixo ainda, também tem os comentários Gold no nosso último vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, galera. Vai lá no canal do Zenk também pra ver as opiniões dele. E até a próxima!